A gente vai trazer a informação que eu falei do policial civil, me dá Jaqueline Mendonça aqui já na tela, por quê? Polícia chega em Senador Canedo pra prender traficantes, bacana, a polícia não chega atirando, a polícia chega dizendo, olha, é a polícia para estão presos. Só que no momento dessa abordagem, Jaqueline, um dos policiais infelizmente acabou ferido, né? Exatamente, a boa notícia é que passa bem, né? Já foi atingido, tá tudo bem com ele, mas é uma situação muito delicada, que a gente precisa entender o que aconteceu. A polícia civil estava aí com a suspeita de tráfego ali na região e os policiais foram até o local, começando ali pelo setor leste universitário. Ao nosso lado está o delegado Humberto Teófilo, que vai contar pra gente em detalhes tudo o que aconteceu, porque afinal um policial estava aliado e a mão dele ficou bastante machucada. E a gente precisa entender o que aconteceu. Primeiro, era uma ocorrência de suspeita de tráfico de drogas. Boa noite pro senhor. Exatamente, boa noite. Nós inicialmente recebemos aí uma denúncia anônima de que um cidadão estava vendendo entorpecentes lá no setor universitário. E aqui a gente recebe muitas denúncias anônimas, principalmente envolvendo tráfico de drogas, porque sabe da nossa atuação aqui na Central de Flagrante, em razão das inúmeras prisões. Nós fomos até o setor universitário e deparamos com esse elemento que foi abordado e nós encontramos com ele aproximadamente 300 gramas de maconha. Por conseguinte, nós conseguimos informações de que o fornecedor, que é primo dele, estava morando em Senador Canedo e fomos até a cidade de Senador Canedo. E lá nós adentramos a residência e encontramos uma arma de fogo, calibre 38 de uso permitido já em poder do irmão do suposto traficante que não estava na residência naquele momento. Então, inicialmente, foi dada a voz de prisão tanto pro primeiro, que foi detido no setor universitário, quanto pro segundo, que foi detido em Senador Canedo com arma de fogo. E durante as buscas, o que aconteceu? Este fornecedor, ele entrou, ingressou na residência e percebeu a presença da polícia. O policial civil Tales, que estava fazendo a área externa e dando guarida ali pra nossa equipe, foi ao encalço desse traficante que fugiu. Logo que ele viu a polícia, ele fugiu e começou a correr. Já logo na esquina, já tinha um veículo, um gol branco, que estava pronto para resgatar esse traficante. E foi aí que houve o início da troca de tiro. O Tales foi alvejado inicialmente em sua mão, ele vai passar por uma cirurgia, vai ser afastado, infelizmente, temporariamente aqui das atividades. E o Tales também revidou com três disparos que, infelizmente, não atingiu os bandidos, até porque estava em legítima defesa. Os dois conseguiram, os dois que estavam no veículo, conseguiram empreender fuga e nós, assim, conduzimos os dois da droga e da arma aqui na central de flagrante. Estamos lavrando o alto de prisão em flagrante por tráfico e associação ao tráfico e posse legal de arma de fogo. Dois foram presos. O que atirou, foi preso também? Tem a suspeita onde ele possa estar? Nós já estamos indo em calço, já com o apoio de outros policiais civis e da própria Polícia Militar, que também se prontificou no seu serviço da área ali de Senador Canedo. E, claro, encontrando até nesse plantão, ele está ainda em estado de flagrante. Ele vai ser preso por tentativa de homicídio. Então, vamos aguardar, mas o mais importante é que o policial civil já está bem, já está em casa e, agora, o nosso objetivo é encontrar esses outros dois bandidos, que, claro, nós vamos falar que é nem inocente, não. Eu tenho que dizer de forma clara, quem atira em polícia, quem vende drogas, em toda essa situação, não tem como falar que é inocente. É bandido. Um pouco mais de raiva para poder resolver essa situação, né? É, nós, na verdade, nós temos que o que a gente percebe, e gostaria até de parabenizar aqui, viu, Fred, a TV Record, porque é quando o policial é atingido, aparece a TV Record, só apenas uma emissora. Quando o policial, ele enfrenta o bandido, atinge o bandido, já estaria aqui todas as televisões, vários jornais falando que o policial cometeu o crime. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é uma inversão de valores. A polícia tem que reagir, sim, reagir de forma moderada. Neste caso, o policial ficou ferido, mas, graças a Deus, encontra-se bem. Mas o nosso objetivo é encontrar os outros dois bandidos e realizar a prisão necessária. Tem informações atualizadas sobre o estado de Dutales? Está tranquilo, ele vai ter que passar uma cirurgia, tá? Porque atingiu em cheio, né? O próprio médico já constatou que foi projétil de arma de fogo e não corre risco de vida, isso que é o mais importante. E nós vamos continuar aqui o nosso trabalho. É sempre de forma firme, combatendo o crime. Isso é bom a sociedade saber. O policial, ele arrisca, sim, sua vida todos os dias ao sair de casa. Porque em uma ocorrência simples é que pode surgir o problema, como a gente estava em uma ocorrência aparentemente simples, no tráfico de drogas, encontra uma arma de fogo e, de repente, já tinha mais pessoas envolvidas enfrentando a polícia. A gente vai continuar acompanhando esse caso. O Thales Jaime, que é um amigo da Record, amigo das emissoras aí, sempre nos pauta com informações. E que ele fique bem, né, Fred? O quanto antes. Exatamente, já que, inclusive, mande aí os nossos parabéns à equipe da Polícia Civil, ao doutor Humberto, delegado da Cheirosinha. O Thales, eu conheço, um policial exemplar, dedicado, apaixonado pelo que faz. Eles estavam fazendo o trabalho deles e, graças a Deus, não foi pior. O Thales, como o próprio doutor Humberto já trouxe aqui, ele está bem, vai passar por uma cirurgia necessária, vai ficar afastado. Só que os trabalhos não param, a polícia vai pegar e, ó, eu conheço o doutor Humberto e a equipe dele. Pode ter certeza que esses que atiraram aí vão ser presos o quanto antes. Parabenizo o doutor Humberto e agradeço ele aí pela paciência e também pela informação sempre. É parceiro da Record e a gente está do lado do bem sempre aqui. Obrigado, Jaque.